Um toque aí pra vocês aí da KFC aí do grupo aí, né? Tá falando que seria o seguinte, ó Igual no caso aqui eu não levei pra viagem, né? Que acabaram colocando ainda, eu informei, né? Eu sempre falei pra vocês informarem toda a rede, né? Primeiramente que o planeta agradece, né? E segundo, a empresa vai tá tendo um retorno maior aí Por estar economizando por essa embalagem, né? A gente sabe que o produto fica aquecido, né? Que é pra viagem, ó O produto vem acabado e de qualidade Mas sem necessidade Igual tá aqui no shopping, ó Vem aqui, me alimentei Aí, ó É sempre pensar nessa questão da reciclagem, né? Primeiramente o planeta agradece E segundo, a empresa pode ter uma margem de lucro maior Economizando nessas embalagens, sem necessidade